Gente, olha eu saindo da casa da Daiane Ela fez um lanchinho pra mim Triplo lanchinho Olha a abelha Fez um café de laranja E eu estou saindo assim Toda pro frio e de chinelo É, o pé tá ferrado mesmo Tô de fazer Bom dia Eu estou agora no Red Shell Aqui é um parque delicioso Na frente do rio Ali tem uma ponte maravilhosa Esquilos Só porque ele vem roubar minha comida Nossa, é um monte Que fofo E aí 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 Estou congelando Estou congelando Este é uma ponte para atravessar de volta aqui Para poder chegar no Public Garden Está frio Acho que está 13 graus Este aqui é o Public Garden Certo? Jardim público Olha que coisa bonita Muito lindinho este lugar Muito, muito, muito lindinho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto